A semana inteira ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade, lavou, estudou Não quer trabalhar, é Ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar A semana inteira ela só quer saber de zoar Parou com tudo, trancou, faculdade, lavou, estudou Não quer trabalhar, é Ela só quer saber de sambar A semana inteira ela só quer saber de zoar Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos Estamos comenzando esta la primera de cuatro noches Carnavales Chajarí 2024 Llegó el gran día, usted está aquí y lo está viviendo A través de la pantalla de Canal 4 Muy buenas noches, bienvenidos Esta es la inmaculada manga blanca El corsódromo que presentará En esta noche cuatro comparsas Las presentaciones se van a dar en este orden Siriri, Fénix, Alúmine y Amaru Esta noche es una fiesta porque Chajarí, Chajarí es carnaval La cámara de Fernando de Juana Y la dirección general de José Alberto Beto Ponzoni Para vivir carnaval es Chajarí A través de la mejor platea Canal 4, su canal Chajarí, Chajarí, Chajarí A semana inteira Ela só quer saber de sambar A semana inteira Ela só quer saber de zoar Parou com tudo Trancou faculdade, lavou o estúdio Não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar A semana inteira Ela só quer saber de sambar A semana inteira Ela só quer saber de zoar Parou com tudo Trancou faculdade, lavou o estúdio Não quer trabalhar Ela só quer saber de sambar Fala aí Já tem amizade com a rapaziada Já tem passe livre em qualquer parada Não importa onde seja o pagode Que ela vai lá Vai lá, vai lá Conhece de cor todo o repertório Fica bolada, assiste em palatório Na roda de céu Esta é a historia De uma mulher mexicana Deixando um legado Marcado até o dia de hoje Siriri 2024 Vem a contar-nos uma história Llena de arte, pasão e amor Frida Kahlo Uma história que nos transporta Hacia um mundo mágico Porque aqui está Copar Sacri Que eu estou Мы ver com isso A Boa escola que nos transporta É muito egoística É muito legal Boa noite! 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 O que você faz andar de onde enseña o caminho Um redobrante te mata de compás As vaginas se prudem o ritmo A fantasia se faz realidade O que você faz estar realidade O que você faz fazer E, mais pra onde entra E, mais para todo o país Brilhante, abençoe-se e brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante Brilhante, brilhante A CIDADE NO BRASIL 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 E reconhecer que vocês possuem o que vocês possam, e que vocês possuem o que vocês possuem? Abre o que vocês possuem? Abre! Abre o que vocês possuem, porque esta noite é um dia. E para todo o país, E o meu nome é a Vitoral da sua licença, por que aqui está, o gol do Sérgio VIII! Os companheiros nos preocupam, chamariz! Os companheiros nos juntam a palestra, os governadores, são eles, os companheiros! Os companheiros, os companheiros, os companheiros, os companheiros, os companheiros, os companheiros, os companheiros! Os companheiros nos juntam a palestra, os companheiros, 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 os compan Obrigado. 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 Vamos, Felipe. E quando assim se faz a minha amiga Sim, 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 essa comparsa que é a minha alma Sim, 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 de bom estar aqui nos vamos a ver Sim, 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 que eu vou ficar com essa sonora De suas olores, suas danças, sua música, sempre em meu povo, tem felicidade Um estandante me ensina o caminho, um relo branco me marca de compas As a canina se mueve na grima, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad E quando assim se faz a minha amiga, a fantasia se faz em realidad Aplausos 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 Amém. 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 Hoje na vida se mueve no ritmo, a fantasia faz de ser realidade. Sirilis, 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 que é seu março que alegra o carnaval. Sirilis, 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 Sirilis. Olá, 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 olá. Vamos lá. 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 . 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 Música 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 Fenix 2024 nos cuenta la historia de Moana, una niña con mucha valentía que va en busca del corazón de Tefiti junto al semidios Maui, su compañero de aventuras. Tefiti sin su corazón se convirtió en Teca, una diosa malvada que convirtió a la naturaleza en oscuridad. Moana y Mauri lograron recuperar el corazón y cumplir su misión. Moana, la naturaleza vuelve a renacer. Música 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 Desde Ferro à Avenida, Félix Sous-Navos. Desde o coração do Club Ferro, chega, conversa, Félix! Desde o tempo que desde o coração, e me dizem que descer, juntar-se a dicha latina. Como hacía o estir a sua divina, de seu sentimento, que é o coração. Venir, se torce mais que a minha família, vamos salvar-se com tritos de amor e alegria. Não despertas uma manhã, de orgulhos e de profissão No valhão mais que menos, o destino estava escrito por amor No valhão mais que menos, o destino estava escrito por amor Quando a partir de lá, o destino estava escrito por amor No valhão mais que menos, o destino estava tipo, a formação No valhão�o nunca, ao destino estava tipo, a formação No valhão mais, o destino estava escrito por amor No valhão mais que menos, quando ficou captions Que mais, o destino estava tipo novo No valhão mais que menos, o destino estava Teresa O mal que te ajudará para salvarnos de la oscuridade Oh, 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 destinos perseguirem, escondiremos nuevas pistas Oh, 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 vamos a cobrar, história viaja por el mundo Oh, 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 oh on, sempre que empences seu melado, meu desviu dousem Oh, 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 um feliz foi meu lugar, sei que eu o amor Oh, 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 oh Será tu guia, vas a navegar, para tu destino escraveria. É um sentimento de seu coração, mais que a minha família. Vamos a salvar, um lindo verão com a valentia. E se trata de uma manhã, da curiosidade com a ilusão. É um alemão mais que o meu, tu destino estava escrito por amor. É um alemão mais que o meu, tu destino estava escrito por amor. A cada vez em dia, a cada vez em seu coração, cada vez em seu coração. É um alemão infinito, buscando um tesouro antigo. É um alemão. Um alemão. É um alemão. Seja no ser a visão O coração não permitirá O poder que o mal te ajudará Para salvarmos De la escuridão Oé, oé, oé Descubriremos no mas que está hoje Oé, oé Vamos lá Explória de amor Oé, oé Oé, oé Oé, oé Oé, oé Oé, oé Oé, oé 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 Trajeros el tiempo Oconexión El golpe del amor Será tu guía Vais a navegar ou abra o destino a sua alegria Esse sentimento e esse coração Feliz você está em paz com a missa Vamos a salvar Um grito de amor e valentia No vamos ver, senhor Sui sanguísta, que amarece o anticologo Um viajero aventuroso, senhor E por que viajará em mim, amor? Porque com o som, brilhamos Porque com o som Que acompanha em mim, amor E por que você está em paz com a missa E me guia Este perro é a avenida Fênix, o seu amor Palmas, 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 palmas Vamos, arriba, arriba A ver... Desde el corazón del Club Perro De ahí venimos Llega, comparsa Vení Por que você está em paz com a missa mars, que venimos E por que você está em paz com a missa E a sua alegria, e a sua sentimento, é o coração Feliz, todos são mais que mil frentes, todos são três Vamos a zampar, um gringo de amor e parte de lá E a senhora está abriendo, é o fim do que a felicidade com a contribuição O mar, um alemão, a senhora, o destino estava escrito por amor E a senhora, um alemão, a senhora, o destino estava escrito por amor E a senhora está abriendo, é o fim do que a felicidade com a contribuição E a senhora, um alemão, a senhora, o destino estava escrito por amor E a senhora, um alemão, a senhora, o destino estava escrito por amor E a senhora, um alemão, eu abraço! E a senhora, eu trabalho ou acho E a senhora, eu trabalho ou seja a livre E a senhora, eu deixo a Exhale este o shopping E a senhora, eu preciso no mato E sempre a senhora, eu começo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A Vídeo Amém. 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 capturar momentos e emociones. Há referência à invenção da câmera escura e como a luz e a sombra se combinam em uma foto eterna, inspirando ao artista Leonardo da Vinci a alcançar a perfeição. Leonardo da Vinci, a genialidade do artista na pintura e seu legado marcado no tempo. Não, 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 não E o que se escuta é o árabe Para toda a vida E cantamos com a lume E o que se escuta é o árabe Para toda a vida E cantamos com a lume E o outro perico Que pesamos, a ver, a ver, a ver Quero escuchar de la gente Vamos, vamos A ver, a ver, a ver Isto é unha fiesta Isto é unha fiesta ou non é unha fiesta Alume Porque ustedes la saben Alume La sombra La sombra no canta La sombra no canta Alume 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 Me gusta esta parte, che Me gusta, me gusta Alume Alume Es el grito de la gente Así va la chacarín Al ritmo del carnaval Sentí nieve, blanco y verde Alume 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 Ese grito de la gente Así va la chacarín Al ritmo del carnaval Sentí nieve, blanco y verde Arriba, 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 arriba Mirá, 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 mirá ¿Quién veo acá? ¡Vámonos! Es a zambar ¡Vive todo zamba! A ver que ven esta gente ¡Dale! 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 Palma, 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 palma Aluminé ¡Arriba, arriba! Aluminé ¡Vive todo zambas! Una fotografía Para toda la vida Le contamos a la gente ¡Arriba! Arriba La colación en la oscuridad Sueños Un artista que me observa Más en nuestro frente ¡Y alfarsa! Un maestro de renacimiento Un equipo conocimiento Una mente sin igual Te reclama Vamos lá. Vamos lá. Arriba, arriba, arriba. A ver, a ver acá. Acá está el punto. Acá está el punto. Vamos arriba. Mira arriba. ¡Vamos lá. 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, alúminé! ¡Arriba, arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Aí vai, aí vai, se vem a Lumine 2024, este é o nosso show, isso é laburo gente, aqui há muito, muito trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lumine 2024. Vamos lá, Maylen Vallejas, o aplauso para Maylen. Aplausos. 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 São os carnavores de 2024. Le contamos e agradecemos a nosso desenhador Rubens Suárez. Agradecemos a nossas coreógrafas Viviana e Noelia Álvarez. Agradecemos a Númite. Vamos, vamos, vamos. Arriba esas palmitas. Arriba, siga, vamos. Vamos, 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 chacarín. E se escucha esas palmas. Ven arriba. Vamos, las palmas de Chacarín. Carajo. Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos, chacarín. Vamos, vamos, chacarín. Arriba, 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 arriba. Aluminé. 2024 para ustedes. Dice. Arriba, arriba. Arriba. Arriba, 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 arriba. Le contamos a todos ustedes. Arriba, arriba, arriba. Nossa reina de bateria de menores, Guimarães Roque, é o grito de la gente. A Simana Chacarim, ao ritmo do caralho, a Simana Chacarim, ao ritmo do barco e verde. A Simana López, Aluminé, é o grito de la gente. A Simana Chacarim, ao ritmo do barco e verde. E aí vai, dále! Vamos lá! Arriba, arriba, arriba! Vamos! Arriba, São Paulo! Vamos, vamos! Aí me gusta, dále! Dále, que esta última parte, dále, dále! A ver, dále, dále! Vá! 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 Una fotografía para todas! que se escucha, que se escucha bien desde este lado, dale! Arriba, São Paulo, mi gente linda! Viene arriba! always рышь Mark. 2024! Para ustedes! A ver, vale! Vamos, la gente de Menes! Vamos, la gente de Menes! Aí vai! Aí vai! Assim nos saludamos Assim nos saludamos como familia Carlin Toleta Vamos Vamos Vem, 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 vem Palmas, 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 palmas Encuentra um amigo Vamos Vamos Pisa Calmas, calmas Calmas, calmas, calmas Arriba, alumine Calmas, palmas Vamos Ahí va Vamos Arriba, calmas Calma, palmas Calma, alumine Se le para siempre Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, ya está el querido Se le para siempre Eso Se escucha, alumine Toda la energía del decano Toda la energía del decano Mira lo que nuestro freno pasa Arriba Vamos, vamos, vamos Ver arriba que se escuche esas palmas Bailamos Bailamos con un alumine 2024 Bailamos con un alumine Y le salgamos una foto eterna En este homenaje Donal Fabrici Le contamos A todos ustedes A todos ustedes Los robadores de la tarde A uno Representando a los minerales adiciosos Nuestras formaderas Bailamos con un alumine Vamos, ya está no Jhyung No. Van a buscar Además Let's know Bailamos con un alumine Y nos vemos Y nos vemos LosNI Que no son Vi Deberían Se le para siempre Isso é aluminé Vamos Arriba, arriba Show, show Arriba, vamos Assim Um lado, assim, assim Uma voz fria para toda a vida Cantando como na vida E começamos a bailar Vamos 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 Arriba, vamos Palmas Vem, arriba Se escuchan as palmas Uma voz fria para toda a vida E outra voz fria para toda a vida Cantamos todos con aluminé Mira como lo canta Chajarini Uma fotografia Para toda a vida Cantamos con aluminé Cantamos Palmas, palmas, palmas Arriba Chajarini La cama Arriba, arriba Vamos Chajarini queridos Vamos Felicidades queridas Una vez Arriba, encarnaval Mal Luminado El parma Tilly Que traímos a história e a fotografia de esta noite. Nunca aluminei. Arriba, palmas, palmas. Isso. Que se escute, vira, vira. Eu sou de aluminei. Vamos, que se escute as palmas, vira, vira, palmas. Palmas, palmas, carnaval. Palmas, gente grita. Que se escute, vira, 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 vira. Que adece pura energía. Arriba, se escute, vira, palmas. Que se escute, vira, palmas. Somos carnaval. Aluminé. Somos aluminé. Aluminé. Una fotografía para toda vida. Cantando con la luminei. Y cantamos con la luminei. Como la luna, 24. Arriba, Chacarí. Se escute, vira, palmas. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas. Vamos, esas palmas. Arriba, arriba, a ver. No baila, no baila esa gente. No baila esa gente linda. Vamos. Somos el decano. Somos el decano, carajo. Somos aluminé. Arriba, arriba. Mirá, mirá. Así lo canta. Arriba, esas palmas. Arriba as palmitas, vamos! Se escuta Chacalí! Mirá o que é o nosso estandarte! Mirá o que é a Lúmina! Arriba, arriba! Disfruta a voz! Carnaval! Uma fotografia para toda a vida Uma fotografia para toda a vida Aluminé, uma fotografia para toda a vida Arriba as palmas! Vamos! Vamos! Arriba, arriba! Vamos! Aluminé 2024! Para todos os tenés este gran show! Arriba Chacalí, arriba esas palmas! Somos del primero de mayo! Somos del tecano y queremos escucharlos! Queremos escuchar a Chacalí! Arriba, arriba esas palmas! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Aluminé! 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 Ese grita da gente Ese é o grito Assim vai a Chacarí, caralho Assim vai a Vincente Vida de Chacarí Esta é a minha tribuna Se escuta, caralho Se escuta, Chacarí Ese grito da palma de la gentilita del Vélez Arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Viva Si Mira arriba esas palmas Esta é a minha tribuna de 2024 Infrutamos de tocar rabanes Viva Arriba, arriba de San Palma Ahí va Que se escuche Viene en alto La palma de Chacarí La palma de todos los amigos que nos visitan esta noche Que se escuche Que se escuche La palma de todos los amigos que nos visitan esta noche Azibar al corazón La palma de todos los amigos que nos visitan esta noche La palma de todos los amigos que nos visitan esta noche Quema que nos visitan esta noche Acabem! Minha arriba! Minha arriba, São Palmas! Pesso! Arriba, São Palmitras! Arriba! Arriba! Arriba, São Palmitras! A luz e a sombra 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 Leonardo da Luz A sombra a sombra Minha arriba De un sol a sombra O que se caen eso O que se da la pincelada O que se da la pincelada Como a sombra Capturamos el momento Capturamos el momento Capturamos el momento De una noche inolvidable Arriba, São Palmitras! 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 Le contamos A todos ustedes Nuestra reina de bateria De Menores! Ismael Rov Noc! Nuestra reina de batería de Mayores Mena López! Reina de Batería A luz da 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aluminé. 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 Una fotografía para tuults. Ni se escuchen, ni que déjenme la voz. Vamos lá. Aluminé. 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 Y cantamos todos con aluminé. Dané, dale. Palmas, palmas, palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, São Palmas Arriba, Chacarí Vamos, vamos, vamos Bailamos todos con Aluminé Dale, dale, dale Así baila, Chacarí Así baila esta gente lenta, dale Arriba, arriba Arriba, mis queridos Chacarí, vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos Vamos Vamos Arriba, arriba Somos para siempre Arriba, esas palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Palmas 107, recibimos Palma, Pedro, el 24 Eso Baila, Chacarí, baila Baila lindo, Chacarí Somos carnaval Aluminé Vamos a palmas Vamos a palmas Que se escuchan Aluminé Una fotografía Para toda la vida Arriba, 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 arriba Vamos Vamos Eso queremos escuchar Que la boca fría Para toda la vida Y al banco Por la luz Iré Cárdenas en la oscuridad Sueños de una triste Que veo más allá Mira arriba, a ver Que va a ser Para esto de renacimiento Que vivimos sin lugar Así acabemos A los más chiquitos Dale A los más chiquitos Dale A los más chiquitos Dale A los más chiquitos A cada Dale Vamos 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 Cuidado Que son nuestros niños Este es el semillero De Aluminé Dale 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 con las palmas Dale Que acá hay carnaval Acá hay historia Arriba Aluminé Vamos Vamos Para siempre Aluminé Arriba 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 Isso! Estamos com a lume de carajos! Olha aí! Amigos, palmas! Palmas! Queremos escutar! Vamos! Este es el momento de ustedes! Cuidado arriba Chacariane! No disfrutan esta fiesta! Amigos, palmitas! Estamos todos com a lume de carajos! Que calorías! Vemos fl одну rodada fría! Como! Queremos escutar! Carta Chajari! Por supuesto que temos que agradecer a nossos coreógrafos, a nossos desenhadores, a toda a gente da Comissão de Carnavales. Mientras escutamos suas palmas, arriba, Luguel! Assim aplaudimos a os mais chiquitos! Acá está o semillero, carajo! Vamos, Lumine! Assim recebimos a os mais chiquitos da Comparça! Acá temos o semillero! Queremos escutar! Queremos escutar a Chajari! Dale! Este é o nosso semillero! E este é o nosso semillero! É o semillero de Alubines! Este é o nosso semillero! Se para sempre! Que eu tenho muita vida! Se para sempre! O que eu tenho... E uma vermelha! Que eu tenho que ter... Se para sempre! E sempre da minha bateria! Amém. 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 En esta edición 2024, Amarú te invita a viajar por el calendario, comenzando por el gran ano nuevo, para luego ir celebrando as fiestas de todas as culturas até chegar à Gran Navidad, onde o espírito navideiro nos atrapa e nos invita a celebrar a vida. E este é o ritmo de todas as fiestas de Piedra Alegría. E este é o ritmo de todas as fiestas de todo o estudo. E este é o ritmo de todas as fiestas de Piedra Alegría. A Gran Navidad, O Memo de todas as fiestas de Piedra Alegría, oi já chegou. Vamos, Chacarí querido. Vamos Chacarí, vamos mi sierta, E toda esta alegria Nada a lo mejor Gracias a todos Gracias por la alegria Gracias por las palmas Por los aplausos Por todos os fiestas Arriba Arriba Como lo baila Arriba 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 Todo lo mejor en la noche Arriba 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 Embajadora Escribida Arriba Embra Arriba Embajadora Menor Antonio Díaz Me encargue Arriba Melania Quinto Zavante Tolera Victor Zoe Norte Bastante Pateria Mara Braspe Reina Pateria Reina Bateria Mais complexas Reina Menor Reise Melina Savera Amaro 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 Sim Alegría Amaro 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 E aí que deão! E isso é o melhor! Nos quero com toda alegria! Vamos com essas palmas! Vamos! Vamos! E o Chagari está de festa Con Chagari, essa alegria Hoje nos presentamos com toda a nossa beleza Vem, essa alegria A palmas você tem que me escuta Vem, essa alegria Vem, essa alegria Vem, essa alegria Vamos! Palmas, 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 palmas! Arriba! Palmas, palmas, palmas! A ver, essas palmitas! A ver, essas palmas! Obrigado, minha carica, querida! Vamos, vamos! Não te escuto! A ver, essa palma! A ver, essa palma! A ver, essa palma! A ver, essa palma! Vamos! 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 Vamos, vamos! 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 Não o cucho, não o cucho! Não o cucho, não o cucho! Vamos! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Palmas, 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 Shajarí, palmas, 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 con toda, con toda esa alegria, con toda esa fiesta, que se escuche. Palmas, 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 palmas. Esas chiquitas! A ver cómo lo bailas! A ver esas palmas! A ver esa fiesta! A ver esa alegría! Show, show, show! Que lindo show! Ahí mirá! Palmas, 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 palmas! Arriba, palma, 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 palma Fiesta, 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 eso A ver, onde está o lado mais louco de noite Onde está a melhor alegria Onde está a melhor fiesta Vem, vem Vamos, Arriba Que se escuche Chacarí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que o baile, que o disfrute Toda a melhor alegria, toda a melhor onda A ver, as chicas e os chicos, acá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 e os corpos da tribuna e toda a gente que estamos aqui onde está grito Chacarim? onde está grito da gente? onde está a alegria? e com todo o coração, com todos os crimes Para todos os fães! Eita! Assim me gusta! E todas as chicas e os chicos, a ver! Que não se escute a palma! Não se dê a alegria! Rio Mati! Marechá! Marechá esse palco! Essa tribuna! Vem! Como tudo acontece! Amaru! 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 Abre de gritos para as chicas! Eita! 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 Vamos Alegría! Vamos Ingo! Vamos Atienda! Eita! 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 O poder curar o seu coração. O poder curar o seu coração. Que assim vai o seu coração. Este ano novo é o cantar. E o dia de nossa grandeza. Viva assim, assim. Está sem o seu passado. Chegando. Chegando no final. É o primeiro golpe de Carnaval em 2024! Vamos lá! Toc, toc, toc! Queremos toc, toc, toc! Pesados! Pesados! Que mueva! Que mueva! Que mueva! Chajarín! Fuerzas! Para ayudar! Dónde está? Dónde está Patriona Prometida? Que nos escucha! Toc, toc! Toc, toc! Vuelve! Toc, toc! Um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toc! Toc, toc! E já chegou a ver o que é seu bateria Cantemos com o coração Queremos alegria, queremos fiesta Queremos fazer a barra de novo, o que é Azul e branca, que é o placina Cantemos com o coração E na mão para toda a vida A mais 1, quase 1, quase 1, quase 1, quase e 5, quase 1api a gente com amor, amaro já chegou, amaro sim senhor isso é a beira da alegria, amaro já chegou, amaro sim senhor a gente com amor, está que mente com amor, está que mente com amor E escuta o meu nome para todos os fios Felicen! E assim estamos chegando ao final! Estamos chegando ao final do primeiro lance de Carnaval, 20, 34! Conta! Vamos, vamos! 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 Como o baila? Como o aplaude? Como festeja? Como se emocionando a ser elante? Vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Música